Aham, diretamente da zona norte de Açanã Andreat, Latig, EDIR, OCK, Minhação Em qualquer lugar que faça o gangsta Truta a norte nua vai chegar pra representar vagabundo Tamo aí na luta nesse mundo Daquele jeito em busca de melhorar dinheiro e lucro Quem que disse que nós não tem chance A febre tá de volta querendo uma revanche Sem sangue, sem blanche, aqui não é cena, não é filme O fato é real, aperte o play na mente e registra as fita Tabulosa nos mangue da vida Que deixe em choque a madame com seu yacht na ilha Não, não, só faço a minha no mundão Conforme for o tempo passa eu não me abalo não Porque a selva é triste, o ditado já diz não desiste Vários em crise por causa do disco me disse Para, respire forte, pé no chão, paciência Contra o vento não pode Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta Gangsta, gangsta deixem falar Sou gangsta, sou gangsta, sou gangsta Em qualquer lugar que eu vá Sou gangista, sou gangista, sou gangista Gangista, gangista, deixei falar Sou gangista, sou gangista, sou gangista Em qualquer lugar que eu vá Nem deu pra negar e é só você observar Tá na forma de agir, na tática de pensar Em qualquer lugar, meu semblante me afaste Meu espírito de guerra, meu instinto de classe Nas ruas, parabola de falcatua Herdeiros da dramaturgia lírica, escravatura Nego não recua, a vitória é sua Se a história é triste, nós inverte e rasura Então diz pro roteirista que ele não apagou o brilho Quando pôs os pretos na novela, no diminutivo O bagulho é aquilo, me envolvo mas tô vivo Pro bom entendedor, qualquer ponto faz um pig, talvez O sofrimento que eu passei, foi pra hoje alimentar Na autoestima de alguém, é isso mesmo No céu e no mar, a norte no ar, na picadilha Sou por pai do Gangsta Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Gangsta, Gangsta, deixa em falar Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Em qualquer lugar que eu vá Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Gangsta, Gangsta, deixa em falar Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Em qualquer lugar que eu vá Sou Gangsta, Santista, que leão do mar Impossível respirar, sem som pra rimar Cê vai registrar, entre cabo cigarro e gelo Um olho vermelho, os bico em desespero Parceiro, quero curtir, quero viver, quero amar Pilotando minha caranga, prata sim, eu vou golar Da norte a leste, da sul a oeste, na paz investe Rap é um teste, ninguém se mexe, eu quero cash Minha gata, whisky flash, consciência não se aveste Quem rege é orquestra, maestro chamado John Nash EDI igualzinho, faz o som de preto, fica gravão e toca assim Pra você e pra mim, pro bang não chegar ao fim Uma gang sem sangue, do sul aos irmãos do mangue Onde quer que eu ande, com os parceiro ou mesmo sozinho Eu trago a paz, muito amor e luz pelo caminho Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Deixei de falar, sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Em qualquer lugar que eu vá Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Gangsta, Gangsta, deixei de falar Sou Gangsta, sou Gangsta, sou Gangsta Em qualquer lugar que eu vá Renda minha alma, alma, alma Renda minha alma, alma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma